Tá chegando, o amigo, acho que é bisqui8i que mandou o vídeo, eu nunca assisti esse vídeo, tá, do Muniz Fute, mas eu já falei muito pra vocês a respeito dos textos dos times, tá, e só pra ver esse início aqui, a gente pode fazer, se vocês quiserem, a gente pode fazer um conteúdo sim, é, existem empresários aí no futebol brasileiro, tá, que definitivamente são os textos do futebol brasileiro, tá, então sim, é, é verídico isso, caso vocês queiram que eu faça, caso queiram que eu faça um vídeo sobre isso, a gente pode fazer. É, esses empresários, inclusive, eles têm um poder de influência maior em alguns clubes hoje e menor em outros, tá, então existe sim essa, essa influência dentro dos clubes de futebol, por isso, inclusive, que eu não acho justo a reclamação das safes, né, eu não acho, eu não acho justo. Cara, eu falei biscoito, é, o biscoito, é, biscoito, na verdade, agora entendi. Então, assim, cara, eu não acho, eu não acho justo as reclamações justamente por saber como é que funciona, tá, mas vamos direto pro vídeo, rapaziada, pedir pra você que tá chegando deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, vamos começar aqui, tá, pra gente trocar essa ideia, então eu peço pra vocês o like que ajuda muito aqui, tá bom? Então, vamos lá, escutar primeiro aqui o que a Leila falou ontem sobre encerramento de ciclo, né, e depois a gente vai direto aí, pra quem vai ser a patrocinadora, qual vai ser a nova patrocinadora do Palmeiras, na opinião de vocês, sem mostrar a imagem aqui, quem que vocês acham que vai superar a Leila Pereira e, ou dividir a camiseta, e eu tenho aqui as minhas previsões, queria dividir com vocês, algumas, inclusive, não está aqui na imagem, e eu queria externar isso aqui pra vocês, tá? Vamos ver se a gente vai acertar, passar perto, lembrando que nos próximos 10 dias, caso alguém descubra e a imprensa comece a vincular, talvez antes, mas nos próximos 10 dias isso vai ser anunciado, tá, vamos lá. Eu acho que tudo tem um ciclo na vida, tá, eu acho que das minhas empresas, eu acho que nós fizemos muito, não é, pelo Palmeiras, e o Palmeiras também fez muito pelas minhas empresas, Mas eu vou te falar uma coisa, pode ser que a Crefisa saia da camisa do Palmeiras, não é? Mas o Palmeiras jamais vai sair da vida da presidente da Crefisa. O que eu puder ajudar, como presidente, ou mesmo não sendo presidente do Palmeiras, eu vou continuar colaborando, não tenho dúvida disso. Leilante, sobre negócio. Eu acho que você vê que demorou bastante pra gente ver uma declaração como essa da Leila assumir um fim de ciclo, né, ou que possivelmente tá chegando. Pessoal, essas coisas já estão resolvidas, né, pode dar a entender assim que tá sendo resolvido agora, não. Se ela ficar, já tá resolvido. Sobre a patrocinadora que vocês estão citando aí, ó, que o Rani tá falando, eu duvido um pouco. Seria pra mim uma surpresa muito grande se acontecer. Inclusive, eu acho muito difícil esse tipo de patrocínio no futebol brasileiro fechar por quatro temporadas. Então, seria uma coisa muito, perante ao Mundial de Clubes, seria uma surpresa, tá? Então, eu acho muito difícil. Inclusive, conflitaria um dos negócios da Leila que ela pretende, eu acho, que alavancar nos próximos anos, seja dentro do futebol ou não. Tá? Então, a gente tem aí alguns caminhos que, inclusive, aqui o post do Corredor Alviverde mostra pra gente. Então, vamos primeiro aqui ao post do Corredor Alviverde e pedir o like de quem tá chegando e ver se vocês vão concordar com a minha linha de raciocínio, tá? Eles colocaram aqui quatro supostos patrocinadores, beleza? Um deles, eu espero de verdade que o Palmeiras não passe nem perto. Eu acho que vocês já sabem de quem que eu tô falando, né? Principalmente pra Master. Eu espero que não passe nem perto. Aí, a gente tem a Crefisa. E a gente tem um aqui embaixo da Crefisa, na qual eu sou cliente há, mano, de bom, seis, sete anos, eu acho. Esse aqui era um rumor muito forte. E veja só o que pode acontecer, caso esse aqui de baixo, ele seja o escolhido que tá abaixo da Crefisa. Que eu sou cliente lá há muito tempo e entendo algumas coisas que foram feitas aí e o que ainda pode ser feito, tá? Essa carteira digital, ela pode somar junto à Crefisa e até junto ao Palmeiras Pay. Então, é um caminho muito viável. É um caminho que pro Palmeiras seria bom. A empresa, inclusive, já usa o seu layout em verde há anos e anos e anos. Isso é uma besteira, porém, pra uma aquisição em massa, pra crescer ainda mais e ainda ter um caminho, tá? Seria interessante a gente conversar. Eu acho que, inclusive, o Palmeiras olha com bons olhos. Porque já existe toda uma estrutura pensada na qual interessa o futebol, que é essas carteiras digitais. Pra vocês terem uma noção, eu pago lá mensalidade de segurança nessa carteira digital. Então, assim como eu pago uma mensalidade de segurança, eu poderia estar pagando o Palmeiras Pay através dessa carteira digital. Só pra vocês entenderem que é um caminho. Eu acho que ali, quando saíram rumores, é uma empresa que sim tem um interesse. Acredito muito que tem um interesse, tá? Do lado direito, eu acho que é o caminho mais sólido de tudo que a gente ouviu. Primeiro porque patrocinou, definitivamente, o Campeonato Paulista. Acabou que teve um vídeo colaboração com a Bel Ferreira e daria uma sustentabilidade e uma segurança maior pra Leila. E seria um grande anúncio. Sem dúvidas nenhuma. Seria uma abertura desse negócio, tá? Eu tô evitando falar os nomes aqui, tá, pessoal? Porque no YouTube a gente tem que fazer assim. Não é que eu queira, tá? Mas então eu tô colocando aqui. Do lado direito, vocês estão olhando aí, né? Qual que é a patrocinadora. A que está embaixo, abaixo da atual, que é a Crefisa. E do lado esquerdo. Então, é exatamente assim pra gente conseguir aqui ter um alcance no vídeo, tá? Essa montadora, ela inclusive patrocinou o Campeonato Paulista, presenteou o Abel, lembra? E teve um vídeo colaboração. Que a gente pode até depois ver aqui, se vocês quiserem. A gente pode colocar aqui, ó. Então, existe um caminho aqui, ó. Tá? O vídeo é de três meses atrás. Como eu tô falando pra vocês. Isso daqui é uma publi. Tá? Isso aqui o Palmeiras, com certeza, teve algum retorno. Tá bom? E é um caminho dos citados aqui. Eu acho que o mais forte. E veja só que legal isso aqui. A BYD, tá? Caso venha a ser a Master, eu acho muito difícil ela proibir as outras propriedades. Eu acho que pra ela não importa. Ela tá como Master. Inclusive, daria uma limpeza a camisa espetacular. Vocês estão vendo aí. Imagina pro Mundial aquela camisa que está alocada ao lado direito aqui. A BYD. Eu acho que ela, se a gente realmente escutou empresas, dessas que estão aqui na imagem, ela tá na frente disparado. Eu não tenho nenhuma dúvida. Correndo por fora, a gente pode citar a patrocinadora do futebol feminino. Tá? Que é uma exchange. Ela é muito mais forte, inclusive, daquela que tá do lado esquerdo. Muito mais forte. Tá? Inclusive, até no processo de transparência e o seu marketing leva Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, entre outras grandes estrelas do futebol brasileiro. Ou seja, ela é muito mais forte que essa que tá à esquerda. Se acontecer essa que tá à esquerda, seria uma baita de uma surpresa. Caso aconteça a questão da Emirates que vocês estão citando, seria uma surpresa ainda maior e que eu sigo duvidando. Eu acho difícil. Tá? Agora, pro Palmeiras, a BYD seria espetacular porque a gente teria uma empresa que, assim como a Crefisa tem sede, obviamente, não é aqui no Brasil. A gente tá falando mundialmente falando. Teria solidez, teria confiabilidade das duas partes. Seria interessante. A gente levaria uma roupagem limpa ao mundial, provavelmente. É o que eu imagino, tá? Eu não tenho uma informação concreta. E depois a gente poderia trabalhar o fechamento de outras propriedades. Tá bom? Então, vocês estão vendo aqui camiseta de clube europeu atrás? É normalmente esse layout mais limpo. Você tem aqui, ó. Tá? Inclusive, a que vocês estão citando tá ali, tá? Na do Milan. Vou até ampliar aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Aqui, ó. Tá vendo? Ih, ficou em cima aqui. Deixa eu ver se assim dá pra ver melhor. Aqui, ó. Dá pra ver agora, né? Tá aqui, ó. Então, normalmente, a roupagem, o layout pra mundial de clubes é isso que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, num primeiro momento, o que que tem de acontecer? Nesse primeiro momento, a gente fecharia o master, traria uma cara totalmente diferente, tá? E aí, a gente trabalharia propriedades. Agora, existe o outro caminho também. Que a Crefisa ficando, eu acho difícil. Porque eu não vou falar pra vocês que eu vi a Leila desapontada. Mas eu vi uma Leila mais sólida no sentido de fecheio ciclo. A Crefisa, ela pode passar pra outras propriedades, inclusive a Crefisa aqui atrás, seria tão patrocinador master do que quem expõe na frente. Eu já falei isso pra vocês. Se a gente pegar qualquer imagem de jogador, existem muitos jogadores que postam seu nome. Então, a gente precisa começar a discutir esse valor aqui, das costas da camiseta. Tanto quanto a frente. Clubes como o Palmeiras vivem fazendo gol. Então, vivem sendo filmado o jogador e o nome do jogador, o número do jogador. Então, eu acredito que pra Crefisa não é um negócio ruim estar distribuída em outro local no uniforme. Somente no meião, ou no calção, ou nas costas. E isso faz com que a Leila tenha uma verba que ela viveu dando desculpa por não ter. Então, pra mim, se for todo um blefe da Leila Pereira pra falar que vai superar essas marcas. Ou seja, ela não vai abrir daqui a 10 dias quais foram as marcas. Ela não vai falar, olha, eu superei a BID, eu superei a carteira digital tal, eu superei a BET. Ela não vai falar quais ela superou. Mas, pra mim, isso daí vai ficar bem ruim. Porque se ela, como... Aí, assim, a gente vai falar de conflito de interesse num outro nível. Porque se não for aberto ao público, quais foram os concorrentes... Porque eu duvido esse caminho, tá, pessoal? Tô deixando claro aqui pra vocês. Eu duvido esse caminho. Mas, caso seja feito esse caminho, pra mim, é uma falta de transparência com o torcedor absurda. Por isso que eu não acredito que vai ser feito isso. Outra coisa. Se ela fechar essas propriedades e manter essa exclusividade, independente se ela corrigir o valor, pra gente é perder dinheiro. E eu acho difícil ela querer isso. Meu Deus, Rani, eu já falei, cara. Eu já vi você falando. Eu já li. Eu acabei de falar aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Eu expliquei. Eu dei o exemplo aqui. Eu não sei se você tá escutando a live. Se você tiver, ó. Tá aqui, ó. Então, rapaziada. Só pra passar pra vocês aí essa conclusão final. A Leila precisa, pros próximos três anos, dessa verba. Eu tava vendo a leitura aqui do pessoal da Jovem Pan. Em algum momento ali, o Mauro Betting lembrou como que foi pro Palmeiras. E como que foi pra gente. Tanto a era Crefisa, quanto como foi a Parmalat. A Parmalat tinha uma espécie de cogestão. A Crefisa, cara, é quase... É quase correto dizer que também tem. Porque a Leila Pereira hoje faz a gestão do clube. Então, a que não seja uma cogestão no futebol. Existe uma participação direta. É daí que nasce o tal conflito de interesse. Não, é live, Will. Tamo ao vivo aqui pro YouTube vídeo. Tá? Então, só pra passar pra vocês. Que pra ela é interessantíssimo ter esse boost financeiro. A gente vai ter um boost do Mundial. Mais esse do patrocinador. E ontem, tudo que a gente debateu. Pra Leila Pereira trazer essa imagem de que Olha quem eu capitalizei pra camisa. É interessantíssimo. Fora isso, eu acho que ela pode jogar num outro nível agora. Associar as marcas dela com grandes marcas é um grande negócio. É um grande negócio. É inteligente, penso eu. É mais limpo. E até melhor, pra Crefisa hoje, Dividir esse protagonismo pra não ficar tudo em cima. Ah, os valores são poucos. Então é culpa da Crefisa. Os valores são poucos. Então é culpa da fã. Então é culpa da Leila. Entenderam? Então tem essa questão. Eu acho muito difícil, pegando a declaração dela de ontem. Ou as declarações. Que definitivamente ela vai querer todo esse. Vamos colocar aí. Essa dor de cabeça pra ela. Eu acho que em algum momento foi interessante. Porque ela tinha um acordo. Inclusive, o que que ela fez? Ela selou esse acordo antes dela estar na presidência. Usando a desculpa de que o acordo era anterior. Ou seja, o acordo era do Gagliotti. Eu não tenho culpa. Eu fechei o acordo quanto patrocinadora. Agora, muda muito ela fechar um acordo de exclusividade com ela agora. Perante a toda a exposição que o Palmeiras já teve. Que o Palmeiras vai ter. E essa dor de cabeça pra ela nos próximos três anos. Eu acho que ela não é burra. As pessoas que estão em volta dela também não são. E pensando numa gestão de despedida. Que é o que vai ser daqui pra frente. Eu acho pouco provável ela querer puxar. E seria muito corajoso. Mas ao mesmo tempo não seria inteligente. Ela puxar esse protagonismo somente pra empresa dela. E aí, cara. Se ela fizer isso, pessoal. A gente realmente tá perdido. No meu ver. Ao meu ver. E eu vou concluir da seguinte forma. Se ela realmente sair do Palmeiras daqui a três anos. E a gente só tiver preso as propriedades da Leila. Caso o nosso fracasso desportivo a partir de 2026 seja algo nítido. A gente vai perder as principais oportunidades pra marketing. Receitas de marketing, publicidade e propaganda. Por isso que eu não acredito que a Leila Pereira precisa disso. Precisa disso. Claro, caso aconteça daqui a dez dias esse tipo de anúncio. Eu acho que o palmeirense tem que colocar os dois pés atrás, tá? Ainda que viesse a público. Vou colocar aqui um valor esdrúxulo. Louco. Assim, sem nenhum sentido. Ela assumiu pagar 220 milhões pela exclusividade. Vamos imaginar assim. Não é bom. Não é bom. Porque o Palmeiras ele precisa ter a sua propriedade de camisa para o mercado. A partir do momento que ela tá fechada. Quando essa torneira secar. E se a gente não tiver no mesmo ponto que a gente tá hoje de exposição. Vamos imaginar que 26 e 27. Ou 27. O Palmeiras caia absurdamente. O Abel sai em 25. Aí vem a temporada 26. Passa a ser tipo uma espécie de Flamengo, sabe? Vem a temporada 26. Um outro treinador que não encaixa as coisas. Vem a 27. Que é a última da Leila. Pior ainda. Nosso valor vai lá embaixo. A Leila deixa o Palmeiras. Tipo como a Unimed deixou o Fluminense. Como a Parmalat deixou o Palmeiras. E pra mim. Ela não vai tomar esse caminho. E caso tome esse caminho. Aí ela tem um abre aspas falando. Que a gestão dela não toma decisões através do Palmeiras em gestão políticas. E sim profissionais. Se realmente a gente tá falando de profissionalismo. Eu acho que esse caminho. Ela não vai tomar. Então trazendo pra imagem de novo. Primeiro lugar. BYD. Lado direito. Segundo lugar. Que está abaixo da Crefisa. Porque pode. Não conflita. O modelo pra vocês terem uma noção de empréstimo dessa empresa. Não tem absolutamente nada a ver. Com o modelo da Crefisa. Só pra vocês entenderem coisa rápida. O modelo inclusive que se tem de empréstimo. Decentralizado nessa empresa. Que eu falei pra vocês que eu conheço há mais de 6 anos. É você como. Você é a Crefisa ali dentro. Você consegue emprestar dinheiro pra outras pessoas. Inclusive eu já fiz isso lá. Você consegue. E você não tem ali um controle de inadimplência. Ou seja. Se eu emprestar um dinheiro pra qualquer um lá. E vocês não pagarem. Eu não tenho como fazer muita coisa não. Acontece só as cobranças ali legais e tal. Não tem como fazer muita coisa. Então. É totalmente diferente do que se tem na Crefisa. Agora. Elas conseguem trabalhar junto. Não haveria um conflito. Se a Leila fechar. Até porque hoje. Quem cuida do Palmeiras Pay. Não é a Pefisa. Então. Não tem um conflito. Pelo contrário. Tem alguém que cuida. Da parte ali. Tecnológica. De tecnologia disso. Essa empresa já faz isso. Então. Transferir. O Palmeiras Pay. Para o PicPay. Me parece. Uma coisa. De muita. De fácil ali. Absorção do público palmeirense. Eu acho que seria absurdo o retorno dessa empresa. O Palmeiras colocaria essa empresa. Que já é uma empresa. Que tem ali o seu. O seu dia a dia. Já conhecido. Já muita gente usa. E eu não estou de caô. Aqui ó. Falo para vocês. É um aplicativo que funciona bem. É uma carteira digital. Como qualquer outro. E toda a roupagem dessa carteira aqui ó. Colocar aqui a forma de pagamento. Rapidinho. Ó. Toda a roupagem aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui você abre. Aqui o forma de pagamento. Aqui. É o aplicativo no geral. Tá. Aqui não vai dar para ver aí direito. Mas toda a roupagem do aplicativo. Aqui é o meu perfil. Ó. Deixa eu ver se consigo mudar aqui ó. Toda a roupagem aqui. É verde e branca. Toda a roupagem. E não é. Ah. Mas verde e branco. Que coisa besta se pegar. Cara. É besta. Para quem não entende de publicidade e propaganda. Para quem entende. A empresa por exemplo. Não precisa mudar suas cores. Para estar no Palmeiras. Isso aqui é. Isso aqui é uma coisa de valor. Fora isso. A gente está vendo que todos os clubes estão trabalhando esse modelo. Então para mim ela está em segundo lugar. Está em segundo lugar. De todas essas aqui. Segundo lugar. Aquela que está alocada ao lado esquerdo. Eu acho que dentro desse mercado. Existem N empresas mais competentes. Mais fortes financeiramente. E que não sejam um braço de outras casas. Ou seja. Aí a gente tem uma lista de empresas mais fortes. Empresas que já patrocinam times da Premier League. Que já patrocinam times da La Liga. Então essa que está alocada ao lado esquerdo. Eu acho que seria uma surpresa negativa. Ao lado direito. Seria uma surpresa positiva. Ao lado esquerdo ali. Uma surpresa negativa. Aqui embaixo. Eu acho um caminho viável. E a Crefisa. Seria mais do mesmo. Porém. Temos que entender os valores corrigidos. Agora. Igual vocês citaram. Outras especulações. Existem. Eu já vi outras empresas que foram citadas. E é possível. É possível que seja uma grande surpresa. Agora. Parabéns ao marketing do Paul Negres. Porque. Se eles conseguiram. Realmente trancar. As sete chaves. Essa surpresa. Eu acho bem difícil nos dias de hoje. Faltando dez dias. Para anunciar. É possível que esse vídeo entre. E já comece a especulação. Então dessa nova empresa. Porque é muito difícil. É muito difícil. Você conseguir fechar isso cara. Muito difícil. Por isso que assim. Já teve um vídeo colaborativo. Com a BID. Então. Sabe. Já tem uma especulação da BID. Desde o ano passado. Já tem uma coisa. Que existe. Aí a gente teve no PicPay. Há pouco tempo. Pobre a sua. Lula ponto. Lula ponto. Não puedo mandar uma mensagem pelo Pix. Não puedo tomar minha cachacinha. Eu pago mi imposto certinho. Pago mis funcionários em dia. E numisuebra verba para a cachaninha. Mi amigo endividado. Puede. Devemos nos reunir e decuchir a cachaca livre já. Cachaca livre. Corote livre. Corote livre já. 130 milhões por uma temporada. Se realmente manter fora Emirates. Anunciar o patrocínio novo Loki. Ainda não. Estamos aqui especulando. Provavelmente sai nos próximos dias aí. A melhor seria a BYD. Até o marketing é fácil de ligar com a relação ao futuro mais verde. Além de ser. Opa. Excelente. A sua. A sua análise irmão. Tem tudo a ver com o que a gente está debatendo aqui de marketing. Excelente o que você falou. Palmeiras ele compra essa ideia. Tanto que o tal sustentável ali da camisa. Feito. Num negócio de madeira de reflorestamento. Se eu não me engano. Que chama. Excelente a sua. A sua análise. Daqui a pouco tem o Palmeiras e Corinthians sub 17. Um abraço para a Tamires aí. Que está chegando na live. E no vídeo aqui. Eu vou pedir o like de vocês. Inscrição. E se faz sentido. Tá. O que a gente debateu aqui. Lembrando que é uma análise. Em cima das especulações. Que pode se tornar realidade. Eu acho que. O que o Corredor Alviverde postou aqui. Simbolizando. Tá. Esse novo patrocínio. É bem possível que esteja aqui mesmo. A imagem. Tá. Que ele fez a próbio. Né. E essas três. Que foram colocadas aqui. Tá bom. Lembrando. Tá pessoal. Ao lado esquerdo ali. Não tem o tamanho de confiança do Palmeiras. Cara. Eu acho. Posso estar. Posso estar fazendo aqui uma. Uma análise equivocada. Creio que não. Essa empresa não tem nem quatro anos de mercado. Eu não associaria o Palmeiras a essa marca. Tá. Se eu não me engano. Eles vêm ali depois de 2020. Né. Patrocinaram grandes canais de comunicação. São. Como a própria Cazé TV. Mas. Cazé TV não é do tamanho do Palmeiras. Tá. Ah. O Cazé é grandão. A Cazé TV cresceu. Mas não é do tamanho do Palmeiras. Então a gente não tá falando ali de. É. A gente tá falando do Palmeiras. Né. Então é isso que a gente tem que visar. O que a gente vai colocar no nosso uniforme. Douglas falou. Fernando. Além de. Do São Paulo estar passando por esse momento. De pior área do mundo. Trânsito caótico. Eu acredito que a montadora é o melhor negócio. Também acho que não só por isso. Que você citou. Que é importante. Que você colocou. Mas também. Pelo que o amigo falou anteriormente. Pela. Onde o Palmeiras se posicionou. Etc. Eu acho que faz total sentido. Rapaziada. Vídeo mais longo. Porque não dá pra fazer curto. Então. Deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Tamo junto. Obrigado que ficou até o final. Aqui do vídeo. Valeu. Tchau.